Não, peraí, como é que é a vergonha? Oi, gente! Que delícia a gente aqui mais uma vez no meu jeito de ser. Vocês têm curtido os vídeos? Curte tudo, comenta, se inscreve. Gente, eu preciso muito de vocês. Então, olha, um tempo atrás eu fiz um vídeo respondendo algumas perguntas de vocês. E as pessoas continuaram mandando perguntas. Então tamo aqui junto de novo, o Monique responde dois. Só que hoje, gente, eu tenho um convidado muito especial, pelo menos pra mim. Participação especial do meu filho, Théo. E aí, gente? Bem-vindo, Théozinho. Vamos lá, Théo, pode fazer as perguntas. A Angela Loureiro, BR, falou Bom, eu tenho muita pena das pessoas que acham que dinheiro compra tudo. Porque dinheiro compra roupa, compra carro, compra joia, compra até as pessoas que só pensam em dinheiro. Agora, gente, dinheiro não compra felicidade, não compra saúde. Dinheiro não compra amor. Por um certo momento, você pode até pensar, poxa, mas com dinheiro eu poderia viajar, poderia comprar uma coisa que eu quero muito. Com certeza, dinheiro ajuda. Mas dinheiro não compra felicidade, não. Furada. Mais um. Gente, eu tô animadíssima, né? O canal O Jeito de Cê tá bombando. O canal começou há pouco tempo. Nossa, a gente já tem tanto inscrito. Tanta gente participando, tanta gente interagindo. Eu agradeço muito. Então é o seguinte. É um canal que eu vou estar sempre falando temas que tem a ver comigo que se identificam com vocês. Eu sou uma mulher de 50 anos, sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, trabalho, corro atrás. Então eu vou falar todos esses temas sempre direcionados mais pras mulheres. Só que tem um muito, 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 muito homem que tá gostando demais do meu canal. Então, olha só. Tem muitos planos. Mas fica ligado. Fica olhando. Até que a Peppa manda uma pergunta que eu também tô curiosa. Quando você volta para a TV? Ai, gente. Eu sou atriz há 40 anos. Cê sabe disso. É uma carreira tão difícil. É uma carreira tão complicada. Para voltar para a TV, gente, não depende só de mim. Infelizmente, é uma profissão que depende de convite, de alguém te chamar. Eu sou jornalista, tenho meu canal, então eu tomei a frente. Eu faço uns pra novela, pra televisão. Eu preciso esperar alguém me convidar. Então fica complicado. Quero muito fazer. Eu gosto. Faço com amor no mundo. Só que hoje em dia é o seguinte. Poucas produções. Muitos atores queridos e maravilhosos. Então, assim, eu preciso que alguém me convide. Tô super aberta aos convites. Tô feliz com o meu canal. Feliz pra caramba. Mas eu vou voltar à TV? Lógico que vou. Aguardando convite. Angélica Almeida. O que a maternidade significa pra você? Gente, a maternidade significa pra mim o maior sonho da minha vida. Eu quero ser mãe desde comentando por gente. Foi tão importante pra mim que quando eu tive a minha primeira filha, que foi a Vitória, o Théo II, eu parei de trabalhar, parei de fazer tudo pra me dedicar à maternidade. Eu acompanhei cada passo, cada minuto até os dez anos da Vitória e oito do Théo. Foi aí que eu voltei a trabalhar. A maternidade me preencheu verdadeiramente. Sabe como uma pessoa verdadeiramente feliz a maternidade fez isso comigo? Timo.ana Cristina. Como que você consegue ser bonita assim? Eu? Você acha bonito, filho? Eu vou. E você acha o quê? Sim. Gente, olha só, eu tenho 50 anos, eu vou dizer que eu ralo, tá? Eu ralo. Obrigada que vocês me acham bonita e tal. Eu tenho recebido muito elogio, mas eu ralo, gente. É fazer academia, é cuidar da pele, é cuidar do cabelo, é fazer um monte de procedimento, dieta, se alimentar muito bem. Não é fácil não, gente. Agradeço a vocês, né, filhote? Obrigada. Mais uma, filhão. Regina HG Santos, malhar para você é um antidepressivo natural? Sim. Malhar, gente, é uma coisa muito interessante. Quando você, às vezes, tá sem vontade de malhar, mas eu tô na cama, deitada, que saco, que preguiça. Aí eu falo, eu vou. Aí eu vou sem vontade. Gente, quando você tá na academia malhando, aquele mal-estar, aquela preguiça, aquela falta de saco que você tá vai passando. Ou seja, academia e malhação é sim um antidepressivo natural. E quando você começa a treinar, a malhar, os primeiros dias, as primeiras semanas, você vai, às vezes, sem saco, sem vontade. Mas é impressionante que, com o tempo, aquilo vai se tornando um hábito, vai se tornando uma rotina, você não consegue mais ficar sem. E faz muito bem. Vambora. Uma corrida? Bora! Eu acho sim. A malhação, a corrida, um aeróbico, uma dança, um tênis, um vôlei, qualquer tipo de atividade física que te dê prazer é, sim, um antidepressivo natural. Dou uma força. Costari. Mandou duas perguntas. Costari. Primeiro, você teve que dar um tempo na carreira por conta das crianças? É, foi o que eu já respondi. Tive e quis. Quis muito dar um tempo na carreira por conta das crianças. Eu queria me dedicar tempo integral. Aí eles consegui. Fiquei 10 anos afastada da carreira. E a outra foi. Mingau. Como você lida com os altos e baixos da profissão da fama, do ego e com a família? Bom, Mingau, pra quem não sabe, era meu apelido no novela Felicidade. A Lídia, irmã da Helena, que era na interpronência, tinha o apelido de Mingau. Porque a Lídia, nesse momento, agora, tá lá no rio, mastigando Mingau. É, Mingau! Costari, eu lido muito bem. Eu comecei minha carreira aos 10 anos, fiz muito sucesso. Tive momentos que a minha carreira tava aqui, ó. Lá no alto, no auge. E outros momentos que a carreira fez isso. Então eu aprendi a lidar com altos e baixos. Com o ego, com isso tudo. Eu administro muito bem. Só que esse tipo de administração da carreira não é fácil pra todo mundo, não. Eu vejo muita gente que dá uma pirada quando tá lá em cima, no auge da carreira, e de repente fica sem trabalhar. Eu administro super bem. Pra você ver, eu tô sem fazer novela há um tempo e tô feliz da vida. E é isso aí, gente. A vida é uma só. Vamos tentar fazer coisas que nos deem prazer. Se hoje eu tô fazendo novela, tô trabalhando, tô sendo chamada, que bom! E se hoje eu não tô sendo chamada, vamos fazer coisas que me façam feliz. Outras coisas, entendeu? Não gosto muito de velejar não porque eu enjoo, embora meu marido seja velejador. O pai do meu marido também velejou a vida inteira. Me casou com uma mulher que não gosta de velejar. Olha essas coisas da vida. Coisas do destino, né? Jogar sinuca eu não sei. Mas acho interessante, acho gostoso. Mas não faz parte da minha rotina. Já joguei. Encanto, Monique. Encanto, Monique. Encanto, Monique. O que é pior? Falhar ou nunca tentar? Ai, falhar, gente. Muda... Não, peraí. Como é que é a minha? Muda? Você tenta e falha ou você não tenta e não sabe se vai falhar ou não? Não, eu prefiro falhar. Tentar sempre. Tente sempre. Gente, não importa o que vai acontecer. Tente sempre. A sensação de não ter tentado e não saber o que podia acontecer é péssima. Prefiro falhar um milhão de vezes, mas com a sensação que eu vou conseguir. Eu acho que sempre que o universo conspira ao nosso favor, se a gente continuar tentando. Continue tentando. Nós vamos conseguir. Eu acho que é o Eduardo da memória teledramatúrgica. Tá. Eduardo teledramatúrgica. Olha, Monique. Quais dicas você tem para aquela pessoa que pretende se tornar YouTube? Sucesso com o canal e muita honra em tê-la como madrinha. Beijos. Ah, que fofo. Gente, o canal da memória teledramatúrgica é um canal maravilhoso que fala sobre a história das telenovelas. Eu e a Bel Coutinet somos madrinhas desse canal. Se vocês não conhecem, vale a pena dar uma olhada. Bom, eu resolvi me tornar uma YouTuber. Foi uma coisa meio doida porque eu tinha vontade de ter esse meu canal. Eu sou jornalista. Então eu comecei. A única dica que eu dei é o seguinte. Youtuber tem um monte. Canais do YouTube tem um monte. Se você não for um diferencial, uma meta para quem você quer falar e como você quer falar, dificilmente vai chegar a algum lugar. Não adianta sair botando feed para todo mundo de qualquer jeito. Você tem que saber quem é seu público e fazer uma coisa diferencial. Aí você tem chance, sim, claro, de alcançar esse público e ser muito legal. Agora eu vou perguntar por que você quis ser a triste e fazer um canal no YouTube. Essa é a sua pergunta? Ai, gente, é bonitinho demais. Eu amo esse meu filho. Eu quis ser atriz desde que eu me tento por gente. É a melhor profissão do mundo. A gente trabalha com a alma. Desde pequenininha eu queria ser. Pedi para minha mãe. Minha mãe foi maravilhosa. Tem até um programa que conta toda a minha história. Vou colocar ele aqui. Se vocês quiserem, vocês clicam para ver toda a história da minha carreira. Amo ser atriz. E profissão de atriz, gente, a gente não abandona nunca. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, você parou de ser atriz porque agora você tem o canal? Gente, a gente não abandona nunca. A profissão de atriz está aqui dentro. Está na minha alma. Agora, eu fiz jornalismo. Então, por isso, eu sempre quis apresentar um programa. E nada melhor do que você apresentar um programa que você gosta. Com as coisas que você gosta, do jeito que você quer. Responde a sua pergunta? Gente, quero agradecer ao meu filho, Théo, que participou desse programa. O Manique Responde 2. Seja gostaria. Curtem, dão seu like. Comentem. Se inscrevam, gente. É muito importante para a gente. Théo, claro, para a galera se inscrever. Curte e se inscreve. Clica no sininho para não perder nenhuma notificação. E compartilhe o canal que todo mundo que você conhece. É isso aí, gente. Tamo junto e misturado. Beijo. Tchau. 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 Tchau.